É, meu parceiro, a cada dia que se passa, mais um dia que se acaba, não é mesmo? Mano, hoje estamos aqui iniciando mais um vídeo, mais um vídeo de, basicamente, Bloxfruits. Então já deixa aquele like, se inscreve, mano, compartilha esse vídeo com um amigo, tá? Eu tenho certeza que, né, você não vai se arrepender. E bom, meu parceiro, hoje eu estou aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. E o negócio é o seguinte, tá, mano? Vamos de conversinha, vamos de Dalio, vamos de Dele, vamos de Dóli. É, o negócio é o seguinte, meu brother, o negócio, não, não, eu tô até querendo tomar um ventinho aqui, porque hoje tá quente, hoje eu tô suando, né? Bom, mas o negócio é o seguinte, meu parceiro, é, opa, tem um barco aqui, roubei. Ai, ai, achado não é roubado, quem perdoa é relaxado. Olha, sinto muito, olha como eu sou debochado. Roubei o barquinho. E bom, família, o negócio é o seguinte, tá? Todo mundo sabe que, isso eu sempre venho, tipo assim, pra poder comunicar a vocês, pra poder dizer a vocês, pra poder instruir vocês, né? Porque, às vezes, a gente pega aqui pra poder dar muita dica pra vocês e tal, falar sobre atualização. E, mano, eu acredito que logo, logo, daqui a alguns dias, tá? Eu tô aqui na minha conta do Rei Piratas, né? Eu nem apertei minha fruta e tal. E é muito interessante pra você, pra eu falar sobre isso com você, porque você vai poder aprender algumas coisas aqui, tá? E a atualização, eu não sei onde é o certo, mas se a gente for seguir a lógica de que a parte 1 demora um mês, a atualização está quase, quase... Eita, eu vi na ilha errada, mano. Não prestei atenção, eu vi na ilha torta. Não, não é aqui que eu preciso ir, não. Isso. Mas a atualização, ela tá quase acabando. Tá tipo assim, mano, eu acredito que você tem mais uma semana. Então, velho, aproveita essa semana pra você farmar tudo que você tem pra farmar, pra tentar pegar todos os candies que você ainda não pegou, desbloquear o barco, desbloquear o chapéu, desbloquear tudo. Então, corre, mano. Corre! Tá esperando o quê, mano? Corre! É, você corre, ô seu filho lá na... E bom, mano, eu tô vindo falar isso daqui pra vocês, porque muita gente, tipo assim, pô, peguei um monte de candy, o Tô levou o máximo, não vou gastar dobro de XP, não quero resetar minha raça, porque eu já tô de mink, né? Já tô felizão. E eu também não quero resetar meus status, porque eu não quero testar a espada ou não. Eu acho que a única coisa que é viável é você deixar uns duzentinho ali pra... Enfim, mas tem como você trocar os seus candies por fragmento. Então, tipo assim, mano, se você pegou candy, você não vai precisar ficar farmando um ride pra pegar fragmento. Você pode usar os seus candies. Então, tô aqui pra dar essa dica pra você e pra você torrar os seus candies, mano. Tipo assim, faça isso o mais antes do cedo do possível do antes. Olha só. Pai, aqui tá a bala, hein? Tome ele. Deixa eu... Ó, TPzão lá em cima, brabo. Nossa, tem um Buda doido ali. Bom, mas é basicamente isso, mano. Pra você conseguir fazer isso, pra você conseguir fazer essa troca, né? É só, basicamente, você vir aqui na Turtle and the Turtle, né? Você vir aqui na Ilha da Tartaruga. Aqui tem o Santa Claus, né? Que aqui é onde você compra, tipo, se você ainda não sabe, mas é aqui onde você compra. O Elf Hat, né? Que é o chapéu do Elfo. O chapéu do Papai Noel. E o... O... O Trenó. É, cara, quanto de candy eu tenho? Eu nem vi. Eu tenho 707 candies. Aqui é onde você troca as coisas, que nem eu falei pra vocês, né? Aqui tem o WXP, tem os status refound, tem o risk re-roll. Mas, meus amigos, é aqui, ó. É aqui onde a banda toca. Onde, basicamente, você troca, tipo assim, 100 candies por 700 de fragmento. Aqui você troca 50 candies por 300. Então, mano, tu tipo assim, tu pode pegar esses 700 aqui e trocar por fragmento, mano. Tipo, a gente que quer despertar fruta, isso aqui é muito bom, mano. Então, tipo assim, eu recomendo você a fazer isso, cara. Só deixa, tipo, ali uns 200, caso você queira resetar e voltar depois os status, né? Tipo, né? Mano, compre, gaste tudo. Gaste tudo que tem pra gastar. Tipo, eu já tô com 7 mil. Só pra vocês terem uma base. Ó, tô com 300, vou comprar mais um aqui, ó. Pronto. E pronto, mano. É isso. É sobre isso. E se você ainda quiser farmar mais fragmento, é só você ir em qualquer lugar que você farma. Por exemplo, atualmente hoje eu estou de fruta. Então, tipo assim, a poli pra mim não significa nada. E, tipo assim, a raça que você, os status, se eu não me engano, os status pra você é 75. É isso? Status refund, 75. Então, tipo assim, você precisa só de 150. Então, se eu ainda quisesse gastar esses 50 quentes aqui pra pegar mais fragmento, eu poderia pegar. E, mano, outra coisa também. Fica de olho nas frutas que vão vir, tá? Porque é muito... Ah, aqui é pra poder girar. E veio a rubber. Nossa, não veio o que eu queria que viesse. Vou dropar a rubber aqui pra você. Ó, tô a presente. Presente. Mano, aqui você pode ver... Não, pera. Ah, ele girou... Nossa, mano. Pegou outro... Nossa, que... Nossa, buguei a cabeça, velho. Joga isso aqui há 30 anos e buga a cabeça ainda. E, bom, aqui, mano, sempre fica de olho pra ver se a Doug veio, né? Porque ela é a próxima fruta que vai poder tá despertando também, ó. Tem a Sandy, mas, mano, a Sandy é 420, então não vou pegar, não. Porque o nosso próximo passo, o que a gente quer fazer mesmo agora, é despertar a nossa... A nossa Ice. Então, tipo assim, né, mano? Eu já nem mais tô tanto com o Nicolas, porque, tipo assim, como a gente tá na parte final, né? Do Rei Piratas, onde meio que ele tem que se descobrir, ele tem que fazer as coisas dele. Então, tipo assim, eu quero despertar todas as frutas agora pra tomar uma decisão. Então, porque eu vou, né, usar no PVP na hora do PV Jones. Mas, mano, é isso. Essa é uma dica muito importante, tá? Pra você não perca tempo, porque os kentis vão desaparecer. Então, tipo assim, vai ser um esforço que você vai perder, tá? Vai ser algo que, tipo assim, vai se acabar. E, mano, aproveita, velho. Vai, tipo, pra um lugar filé, pra um lugar brabo. E deixa lá farmando, mano. É a dica que eu te dou. Fica lá, deixa lá farmando, quietinho. Essa é a melhor forma de você pegar kentis. Porque se você ficar, tipo, ali... Mano, você não vai ter paciência. Eu te dou um conselho, mano. Você não vai ter paciência, não. Então, tipo assim, pega, vai pra um lugarzinho. Fica tranquilinho lá, pegando seus kentis. E, mano, não passe raiva. Ah, vai sair, pode deixar o computador ligado. Faz isso, mano. Farma uns kentizinhos lá, tipo... Aqui, acho que esses aqui tem chance de spawnar com hakim. Então, eu não aconselho a farmar com esses daqui, não. Tipo, pode vir nesses daqui, ó, por exemplo. E daí, tipo, aqui com eles, ó. Tu fica derrotando, ó. Tu pode usar o estilo de luta ou tu pode usar a fruta, né, mano? Tipo, o estilo de luta, ele se mexe. A fruta, não. Pega um que você tem a logue, ó. Esse aqui não contou, não. Mas, por exemplo, a gente pode pegar um outro aqui. Esse aqui. Vamos ver. Vamos ver se esse aqui vai me dar kentis. Vamos ver. Nossa, não me deu kentis. Cadê? Eu quero kentis. Nossa, não tá me dando kentis. Eu quero kentis. Cadê meus kentis? Uai, mano. Cadê os kentis? Nossa, esses aqui não tão droppando kentis, não, véi. É, bom. Mano, como, tipo, assim, é... A gente... É uma coisa que eu tava pensando agora. Como a gente tá mais forte, eu acho que é mais interessante a gente focar em alguém que é de level mais baixo. Porque a gente foca em alguém que é de level mais baixo e a gente derrota, tipo, bem mais rápido. Vamos ver se esses aqui tão droppando kentis. Eu sei que eu tava no primeiro mundo e tava droppando bastante, hein, mano. O que se eu voltar pro primeiro mundo lá pra pegar kentis? Vamos voltar pro primeiro mundo? Será que no primeiro mundo tá coisa no kentis? Tem um barco aqui que eu peguei emprestado, mas eu não vou devolver. Achado não é roubado. Quem perdeu é relaxado. Pã, tch, pã, pã, tch, pã, pã. Eu acho que lá no... Não, não sei se eu vou no primeiro mundo não, mano. Não, eu acho que eu vou no primeiro mundo, né? Porque, tipo, acho que qualquer espadada a gente já derrota os caras lá, mano. Então, acho que talvez a melhor coisa é a gente ficar lá. Ou a gente fica aqui. Por aqui mesmo. Vou ali pra ilha da Zidra. Vamos ver se ali... Se ali tá melhorzinho o rolê. Porque, mano, eu derrotei os caras ali. Não peguei não, mano. Derrotei bastantinho até... Pensou naqueles ali no... O Candy parou de ser distribuído? Tipo assim, a gente não sabia do rolê? Deixa eu ir aqui pra outra ilha, né? Fazer o negócio certo. O negócio certo. O negócio bala. O negócio bom. Vamos lá. Tamo chegando já. Vamos, tamo chegando. Tamo indo. Tá, tô aqui. Alô, alô. Tá, vamos ver vocês, minhas senhoritas. Vamos ver. Será que vocês vão dropar Candy pra nós? Ai, não tá... Mano, não tá dropando Candy? O que que tá acontecendo? Cadê meus Candy? Ué, parcinha. Será que eu tô tendo azar? Ai, parou de distribuir Candy, tá ligado? É, senão aí a única coisa que você vai ter pra fazer é gastar, meu parceiro. Nossa, a gente não tá ganhando Candy nenhum, não. Eu sei que na minha outra contra do espadachinha, até uns dois dias atrás, tava dando... E bastantinho. Tá, eu acho que tem um... Eu ia tentar derrotar um boss, porque quando a gente derrota o boss, o boss sempre vem. Tá, mas aqui não tá vindo, não, velho. Tá vindo mesmo, não, parça. Ah, agora eu fiquei encucado, mano. Deixa eu jogar um Birdzinho. Tá, não tá indo mesmo não, família. Ué, estranho. Tipo assim, eu tô derrotando uma boa quantidade de NPC e não tá indo não. Então, eu acho que talvez o Candy tá, tipo, só pra trocar. Eles não tão dando mais Candy, né, mano? É, eu acho que fim dos Candy, hein, família? Achei que ainda ia tá, né? A chance de você farmar Candy foi empurrá-la, hein? Agora é isso aí. E pronto, você só pode gastar agora. Então, mano, gaste o quanto antes, porque, ó, foi provado aqui por mim agora que não tá dando mais Candy. Bom, não sei que eu tô no NPC errado, mas eu acho bem difícil, porque antes tava tudo dropando Candy. Família, é isso. Deixa aquele like, tamo junto e tchau, tchau. Ah, tá. Correção a tempo. Perguntei pra rapaziada por que que não tava dropando Candy. E pra poder dropar Candy, você tem que derrotar alguém que tenha, no máximo, 50 levels abaixo do seu. Então, tipo assim, correção, família. Não me xinguem, tá? Tchau.